Música Olá, dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que no Brasil mais de 10% da população consome álcool de forma abusiva. Outro dado preocupante é que um em cada quatro motoristas dirige após consumir bebida alcoólica. Tomar cinco doses de bebida alcoólica numa única ocasião no caso dos homens e quatro doses no caso das mulheres já é considerado uso abusivo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas para muita gente, o conceito de beber em exagero vai bem além disso. Eu diria que é beber até o ponto de perder os sentidos, de ficar totalmente sem noção, sem saber onde está. Beber muito é você estar ali bebendo ao ponto de você perder sua coordenação motora, de você estar perdendo o controle da situação. E até caminhar, conversar com as pessoas começa a embaralhar as palavras. Para mim isso já é passar do limite. No Brasil, 13,7% da população consome álcool de forma abusiva. É o que revela um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Uma dose seria o equivalente a 12 gramas de álcool e teria uma equivalência em torno de uma lata de cerveja, uma latinha de cerveja, uma dose de bebida destilada, uma dose de uísque, uma taça de vinho. O álcool é, sabidamente, um fator de risco para diversas doenças crônicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, câncer, doenças hepáticas. Os jovens adultos com idade entre 25 e 34 anos são os que mais abusam do álcool, seguido do grupo de 18 a 24 anos. E por último, as pessoas com 65 anos ou mais. Um outro estudo do IBGE com escolares aponta ainda que 66% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentaram bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida. Mesmo com a Lei Seca em vigor desde 2008, o índice de pessoas que pegam no volante após ingerir álcool ainda é preocupante. Chega a 24%, aumentando os riscos de acidentes de trânsito. Isso significa que um a cada quatro motoristas dirigem após consumir qualquer quantidade de álcool. A legislação brasileira, ela define que não se pode dirigir sob efeito de qualquer quantidade de álcool porque ele já altera os reflexos e já pode produzir algum tipo de acidente de trânsito exatamente por a pessoa não estar no seu estado sóbrio. Como parte das ações de prevenção e combate a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, o Ministério da Saúde instalou nos principais aeroportos do país 34 displays para retirada de preservativos durante o Carnaval. Essa iniciativa vai se repetir em outras festas populares, como a de São João. Foram disponibilizadas 70 milhões de camisinhas só para o mês de fevereiro. O quantitativo de preservativos e camisinhas é definido com base no consumo médio mensal, além da capacidade de armazenamento e o estoque presente no almoxarifado. Para o estado da Bahia, foram distribuídos mais de 7,5 milhões de preservativos. Nos últimos cinco anos, o Ministério da Saúde passou aos estados 2,2 bilhões de camisinhas. A nova resposta do governo brasileiro para a AIDS significa camisinha, teste e, se der positivo, iniciar rapidamente o tratamento. Você sabia que pessoas com necessidade motor, idosos, pacientes que passaram por algum tipo de cirurgia e não podem se locomover para um hospital, podem receber a visita de um médico em casa pelo Sistema Único de Saúde? É o programa Melhor em Casa, que já conta com equipes especializadas em 22 estados no Brasil. Essa iniciativa faz parte de uma política do Ministério da Saúde para a humanização do atendimento e ajuda a reduzir as internações desnecessárias. Assim que chega na unidade básica de saúde, que fica na zona rural de Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília, a enfermeira Glaucia seleciona os pacientes do dia que vão receber atendimento em casa, a maioria idosos, doentes crônicos ou em situação pós-cirúrgica. O critério de você fazer a visita domiciliar é para aquela pessoa que não tem condição de chegar à unidade. Isso eu estou falando do médico, do enfermeiro, do atendimento especializado. Faz parte do princípio básico do SUS, que é a equidade. Então, é tratamentos diferentes para pessoas com necessidades diferentes. Um agente comunitário de saúde, todos os dias, ele faz visita. Pelo menos uma vez a cada dois meses, a residência recebe essa visita desse agente comunitário. Todos os dias, as equipes de saúde visitam os pacientes, principalmente aqueles que têm dificuldade de locomoção. Com isso, conseguem diminuir significativamente o número de encaminhamentos aos hospitais. Dona Rita foi a primeira a receber a visita. Ela é diabética e se queixa de muito cansaço e fortes dores de cabeça. O motivo para todo incômodo logo foi desvendado pela enfermeira. Qual o motivo da sua dor de cabeça? 412. O normal alimentado é abaixo de 200. Então, está o dobro. Mas você tomou a insulina? Também não. Então, vamos tomar a insulina? Quando eu sinto essa dor de cabeça, esse desmurecimento, o corpo acalma, agarra no sono. É por isso que eu não estou em proibida andar só por causa disso. Se as minhas pernas endureceram no meio da pista, eu fico parada. Além da dona Rita, outros 80 pacientes também recebem atendimento em casa na mesma comunidade. Essa iniciativa faz parte do programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde, que já alcança mais de 16 milhões de brasileiros em todo o país. A atenção domiciliar gera uma economia de até 80% nos custos de um paciente aos cofres públicos, quando comparado aos gastos de uma internação hospitalar. Se ela estivesse hoje no hospital, por exemplo, ela provavelmente ficaria internada, tomando medicação até baixar a glicemia. Mas aí vem o diferencial da atenção primária, porque eu conheço o paciente e sei que como os sintomas dela estão mais ou menos controlados, então a gente pode fazer esse tratamento em domicílio, eu posso voltar aqui daqui a pouco e ver a medicação fazendo efeito. Então, por isso, ela não vai precisar ir para o hospital. O Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto